Olá, eu sou Rosélia de Magalhães, sou da cidade de Itaperuna, meus filhos e a escola a qual adoto está na rede mundial de oração. Eu convido você para nós fazermos a leitura de hoje, a nossa ênfase de hoje, que está lá no livro de Provérbios, Provérbios 22, versículo 6, que diz assim, ó, se é pra você, mãezinha, instrui a criança segundo os objetivos que você tem pra ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Sabemos, mãe, que todas nós temos objetivos, né, muito claros em nosso coração, em nossa mente acerca do bem que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos, né, em primeiro lugar, que os nossos filhos conheçam o amor de Jesus, conheçam o quanto a felicidade a qual nós vivemos e tanto buscamos aqui nesse mundo está atrelada, né, a fé que temos em Jesus. Então, é, instrua o seu filho, ensina o seu filho a buscar, né, buscar cada dia mais um conhecimento pleno da palavra de Deus, porque só assim nós veremos, né, os nossos filhos felizes, realizados, né, e nós, com certeza, estaremos junto com eles, compartilhando aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia diz exatamente, né, bem-aventurado, é o homem, né, por quê? Porque ele pode, o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele pode ir a ver a sua descendência, os filhos dos seus filhos. Então, mãezinha, vamos, vamos continuar instruindo os nossos filhos, ou seja, né, nosso lema aí, mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora, você já orou pelo seu filho hoje, mãezinha? Que Deus te abençoe.